Olá, meus amores, sou Milena, tudo bem com vocês? E hoje esse vídeo é para trazer uma reflexão da Palavra de Deus. Eu, Milena, sou amante da Palavra do Senhor e eu, quando comecei o estudo bíblico, e lógico, eu fiz o estudo bíblico e comecei de onde? Do começo. Então, eu quero compartilhar com vocês o versículo 1 até o 4 do livro de Gênesis, no princípio. Vamos meditar comigo essa palavra? Vamos lá, meus amores? Então, ouçam bem o que o livro, a Palavra de Deus nos fala a respeito, lá em Gênesis, a respeito da criação, esse capítulo 1, que eu sou apaixonada por ele, como eu sou apaixonada por toda a Palavra de Deus. Vamos comigo? Bora lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã. E esse foi o primeiro dia. Que benção. Essa palavra é uma palavra que eu amo. Eu amo o princípio, eu amo a criação. Se você ainda não leu Gênesis, a criação, eu convido você a ler esse livro, que é realmente, como disse o salmista, a tua palavra é luz para o meu caminho e é lâmpada para os meus pés. E aí, gente, eu fui no dicionário para pesquisar no dicionário o significado da palavra luz e no dicionário a luz. Veio logo essa mensagem que eu achei super interessante, dizendo que a luz significa visão, como também diz claridade, vinda do sol, luz, claridade. Esses são a tradição, se você colocar lá no dicionário. Mas eu achei lindo quando disse visão. Porque realmente, quando tudo tá claro, nós conseguimos enxergar as coisas, né? Tô aqui de óculos, tem uma luz aqui na minha frente. Se não tivesse, como era que eu conseguiria enxergar? Mas o que eu achei mais interessante é que eu fui no dicionário pesquisar no dicionário a palavra treva. E veja o que eu encontrei. Ausência completa de luz e tem também outro significado do sentido figurado. Ignorância, ausência de conhecimento, expressão de estupidez. Veja bem. A palavra de Deus aqui nos fala, no início, que Deus fez separação da luz com as trevas. Então, onde a luz está, a treva tem que sair, a escuridão tem que sair. E é isso, meus amores, que eu quero compartilhar com vocês. É assim que a palavra de Deus chega em nossas vidas, como chegou na minha. Eu estava nas trevas e quando a palavra do Senhor chegou, quando eu estudei essa palavra, e é como se o Senhor tivesse dito pra mim, haja luz. E aí houve luz em mim, mas antes eu me encontrava onde? Na treva, na ignorância. Quando eu vi esse significado, eu achei assim, muito pertinente a treva no dicionário ser comparada com uma ausência de conhecimento. E é isso que nós podemos enxergar nos nossos dias de hoje. A palavra de Deus também nos diz que por que o homem perece? Pela falta de conhecimento. E o que eu queria que vocês entendessem no dia de hoje, quero deixar assim, bem profundo no coração de vocês, é que o Senhor quer que a luz fique conosco, que a gente possa conhecer a luz. A palavra de Deus, ela é muito clara, ele quer que todos o conheçam, que você seja luz por onde você passar, que você saia da escuridão, que você saia das trevas. Qual é a treva que hoje pode estar fazendo parte da tua vida? A treva do medo, a treva da ignorância, a treva de tristeza, que inclusive a gente associa muito as trevas com tristeza. Uma pessoa quando está com depressão, a primeira coisa que ela quer é se isolar, estar em lugar fechado, em lugar escuro. Ao contrário do que é uma pessoa feliz, a primeira coisa que ela quer é a claridade, ela quer ver o sol, ela quer ver o dia, ela quer estar na luz. E eu falo uma palavra para vocês, meus amores. aqui, como o Senhor separou a luz das trevas, o Senhor quer separar nas nossas vidas, tudo que é bom do que é ruim. E eu aqui digo para vocês, que a forma de você ter a luz, é conhecendo a palavra de Deus, é estudando desse Deus tremendo. Hoje é só um capítulozinho, é só um versículo, mas olha que coisa linda, o Senhor Deus, Deus, Ele fez separação da luz e das trevas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, quando a luz chega, automaticamente as trevas saem. Então, quando a visão do Senhor chegar em tua vida, a ignorância, a ausência de conhecimento vai embora. E com ela vão-se embora os medos, os traumas, porque o Senhor Jesus, Ele é o maior coach que já existiu nessa terra. O Senhor Jesus, Ele sara feridas, Ele cura nossa alma e Ele fez isso na minha vida. E eu sou grata e louvo a Deus por Ele ter me resgatado, por eu ter tido a oportunidade de conhecer a palavra dEle. Os dias são maus. Jesus está voltando. E essa é a mensagem que eu quero deixar para a tua vida. Conheça mais Jesus, estuda mais desse livro, procura saber da criação, procura saber desse amor tremendo, dessa luz que nunca se apagará. Essa luz eterna e essa luz que realmente tira os nossos pés de um amassal do pecado, coloca sobre uma rocha. E essa palavra que diz assim, ó, pode acontecer o que acontecer. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. E essa certeza, essa convicção e essa alegria que vem da parte de Deus é através da sua palavra. Eu já agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui e deixo assim meu amor e meu carinho. E quero dizer a vocês que Jesus, Ele é fiel. Jesus, Ele nos ama. Jesus é luz. Ele é a luz que nós precisamos. E nós só conseguiremos vencer as trevas através da palavra. dessa palavra tremenda e maravilhosa. Um beijo!